Música Fala galera, o Krill trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do PS6 Online, beleza galera? E vamos lá mano, hoje vamos enfrentar o adversário Daniel Vieira mano Vamos ver né, se a gente tem que fazer as melhores de 3 pra gente jogar de boassa aí né No vídeo passado eu joguei só 2 partidas porque a gente tava voltando ainda né E tinha pouco tempo pra gravar Vamos lá, vamos persistir aqui na Juventus Vamos ver se ele vai pegar algum time diferente aí, sei lá Eu fui de Juventus E galera, se vocês quiserem mais vídeos de PS6, deixa o like aí mano Deixa nos comentários o que vocês acham, beleza? Isso é muito importante pra mim, me motiva a continuar, beleza? Cada vez mais Então galera, deixa o like pra ajudar mano Comenta o que vocês acham dessa série aí mano Do PS6 Online, fazia bastante tempo né 2015, ano passado e agora retornando aqui de novo Deu vontade de jogar simplesmente e voltei mano Então vamos lá então, time escalado Nossa 11 de gala de sempre né Não podemos claro deixar o Cristiano Ronaldo de fora Já que ele é o melhor De longe né, ele é o melhor Atacante aqui desse patch Vamos lá então, partiu Ele foi com o PSG Nós pegamos aqui Nossa Juventus né, nosso time favorito E só vamos Sangro Silva Aí Guainho, puxou pra direita, bateu pro gol no travessão Deu las costas Pegou a bola, bateu na trava e voltou pro goleiro mano Que que é isso hein Ai não, ai não Nossa que bolão pro Deu las costas Cortou Ah, ele jogou pra diagonal cara Era pra jogar pra baixo Deu las costas Aí tu cagou no pau mano Que isso mano, olha só esse lag Nem vi Mbappé chegando Ele praticamente finalizou né Pro gol, com esse carrinho aí Nem foi um carrinho pra mim Tinha sido o carrinho de finalização Mas Foi um filtro de Na pontinha do dedo ali O cruzamento pro Papai Cris Nossa, de voleio mano De esquerda só que foi pra cima mano Aqui nesse patch é o Papai Cris né mano Nas toças do Barcelona Nas costas de mais o Messi Do que o Cristiano Ronaldo Mas aqui no jogo fi Que O melhor do mundo é o Cristiano Ronaldo Sou Cristiano Ronaldo aqui no jogo Sou Papai Cris Ah, vem ele de novo Vem de equilíbrio de geral A pegada ali mesmo Que é o que dá Opa, se viu luz Cristiano Ronaldo Acho maneiro a narração que eles colocaram Conseguiu colocar aqui no jogo Nossa Boa 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 Papai Cris! Esse é dele! 1 a 0 em cima do PSG, mano. É do Papai Cris. Tá acostumado, né? Já fazer gol no PSG, mano. É o cavalo no meio de campo, mano. O cara tá achando que isso aqui é a peça atual, né? Os mais atuais, no caso. Aí o Guaim bateu de chapa, mano. Que isso! Essa bola pegou no zagueiro ali. E vai acabar o primeiro tempo, galera. Enquanto 1 a 0 aqui, ganha no lag. No segundo tempo vai ficar normal. Porque o jogo fica melhor, né? Pra quem tá jogando em casa. Olha só! Em casa? No lado esquerdo, em casa. Olha só! Bapê! No meio do gol, mano. Mas foi fácil pro Chesney. E segurou. Muito fácil. E tá aí, mano. Vamos lá pro segundo tempo. Olha só o Cavani. Vai tocar ou não? Quentou bater pro gol, mano. Cara, viu que ele tava fechando o tempo todo ali. Não conseguiu, né? Ficou melhor que eu treinei esses alvos. Chegou uma hora que ficou tarde demais. De magia! Batou pro gol! Gol! Chesney! Segurou carta demais aqui também. Vivendo isso praticamente completo aqui nesse jogo, mano. Nossa! Adiantei demais, velho! Pra que eu vou fazer isso? É falta de costume, cara. Jogou muito pés. Os atuais, né? 2014. Física muito diferente. O Mbappé puxou e divinalizou. Mereceu. Golaço. Golaço do Mbappé, mano. E tá aí. Um a um. PSG empata, mano. Belo gol. Eu subestimei demais, né? Cheguei a tocar. Acabou que ele divinalizou. Legal. O Cristiano Ronaldo. Bem marcado. E chuta! Pra fora. É só que jogaram do... Minhas costas, mano. Nossa! O Zagueiro antecipou legal ali. O Cristiano Ronaldo ali de fora. Bateu pro gol, mano. O ruim desse pés é que os caras... Independente de onde a gente dormirar, eles miram o bate no meio do gol, velho. Tem que bater... No canto, velho. Olha só. Que gira sozinho. Quase. Nem mais. Alexandre. Cristiano Ronaldo bate ali mesmo. Não acredito, meu irmão. Tanta gente na frente. Mas tá bom. Bom jogo. E vamos ver se ele vai querer jogar outra partida aí, mano. Como já disse, a gente tá fazendo uma melhor de três aí. Mas ele optou por fazer aí mais partidas. Vamos lá então. Empatado, hein. Um a um. Vamos lá se a gente consegue reverter esse resultado aí. Olha, será que tem que fazer gol no meio de campo, cara? Eu subestimei demais. Mas... O Mudeiro tá atrasado. Vocês viram, né? Que grande chance pra contra-atacar. Até que sacanagem, cara. Pô, tanta gente pra tocar, velho. Vai tocar logo... No cara errado, o Benatio. Olha só, mano. Toquei ali, ó. Lá no... No... Cancelo. E tocou ele no zagueiro ali pro lado próximo, mano. Me ferrou. E tá aí, mano. Abriu o placar aí. Pro mole. Desgraçado. Um a zero. Olha o Guain de cabeça! Empate! Boa, mano! Nem eu esperava que essa fosse gol, hein. Ainda bem que tem um bom centroavante isso aqui. Ainda, né? Que o Guain já foi pro melo, mas... Por enquanto... É assim que a gente gosta. E tá aí. Um a um. Empate. Os caras chegando, meu Deus, mano! Tinha que pegar no meu jogador, velho. Nem é narrar, na verdade. Caraca, ele é perigoso. Joga bem esse Daniel, velho. Joga muito bem. Olha o Cristiano Ronaldo de cabeça! Pra cima, mano! O Cristiano Ronaldo puxou pra direita! E tá lá dentro! O Papai Crê! Dois a um, mano! Esse cara é o melhor do mundo aqui no jogo, hein. Pode ter certeza que ele é o melhor, velho. Opa! Deu uma bobeada ali, Guain. Adiantou muito ou não? Olha só o goleador da bobeada! Quase que não segurou, hein. Boa! Enganei total ali, hein. Iguaim de pé direito! Não! Dei mole pra ter virado. Tava sozinho. Tava sozinho. Olha só de novo! Iguaim! Travessão! Vamos lá! Tem mais! Iguaim! Levanta! Nossa, mano! Travessão! Boa! Bela jogada pro Papai Cris! Cribe no goleiro! Faz um! Cristiano Ronaldo! Sim! Essa era o segundo tempo. Vamos lá, mano. Agora eu vou jogar sem o lag. No lag eu vou falar pra vocês que eu tô jogando bem melhor, velho. É porque eu jogo bem melhor no lado direito, né, cara. Já canso de falar pra vocês. Da direita pra esquerda eu jogo bem melhor. Bom, vamos lá então. Partiu. Segundo tempo. Vamos ver se a gente consegue... Treinar, né. Olha o estilo do jogo aqui na esquerda pra direita. Tá lussado. Boa jogada do Cristiano Ronaldo. Puxou pra direita. Bateu pro gol. Boa marcação. Pega a bola, meu. Tive o Cavani. Bateu pro gol. Ah! Não acredito que esse carrinho aquele não adiantou em nada, cara. Não creio, velho. Não creio. Tá aí. 3x2. Jogaço até agora, hein. Como é que eu dei esse mole, mano? De novo. Ah! Não acredito. Gol contra, galera. Putz. Escreva, mano. Não tô acreditando, velho. Tô dando tanto mole assim. Ah! Puxou. Bateu. Papai Cris. Ah! Mano. Que isso, rapaz. Que isso? Entravessão. Sem goleiro. Papai Cris. Aí, não. Era a hora do hat-trick, mano. Boa. Pegaram o do Cris. Nossa. Nunca nesse patch também adianta muito, né. É igual pra uma patch adiantada dos caras. Quando tu vai correndo, então. O cara marca muito bem. Cês viram a velocidade do cursor dele, velho? Pra mudar a marcação. É outro nível, hein, cara. É outro nível. Pássico de bala. Só fazer. Ele tá impedido, cara. Não acredito, mano. Um milésimo só. Nada. 88 minutos. Só não quero tomar no finalzinho. Pássico tá bom. Pra gente chegar pro terceiro. E tentar vencer na melhor de três, né. Que jogão, mano. Pássico de bala. Pássico de bala. Todo mundo sabe cadenciar mais o jogo do que eu, né. Sempre quando eu jogo com meu irmão e tal. Eu não tenho muita calma, não. Sou mais objetivo, tá ligado? Por isso que eu nunca cadencio o jogo. Bom, vamo lá, então. Melhor de três aí. Vamo ver se aí... Quem ganhar agora ganhou, né. Não tem jeito. Quem ganhar, ganhou. Ah, mole de novo. Olha isso. Errou! Boa! Na próxima vez eu vou apertar quadrado aqui. Não é possível. Não sei como é que ele errou ainda, velho. Esse lado aqui já consigo atacar. Mas, pô, eu não consigo jogar não, velho. Direito, não. Esquisito. É coisa minha mesmo. Olha só Cavani, mano. Que isso, rapaz. Boa jogada. Chess me defendeu meio que no susto dele. Olha só Cavani. Cabeça pro alto. O cara joga bem demais, né, velho. Essa é verdade. Vamo lá, galera. Tenta uma tentativa de falta agora com o Papai e Cris. Bateu pro gol. Passou perto, hein. Cavani vindo. Seria melhor que acertasse pro gol. Vamos lá no trabalho. Caraca, mano. Esses caras, eu vou te falar, hein. Joga muito. Aqui. O Neymar bateu pro gol. Defesaça do Chess, mano. Queima a roupa. Caraca, ele cata muito. Se não fosse pro Chess, a gente teria tomado os 10 mil gols, velho. Olha isso. Ele cata demais, velho. Adelas Costa puxou pra esquerda. Nossa, a primeira finalização no jogo, hein. Mas difícil. Nossa, mano. Do céu, cara. O cara tem sucesso em tudo. Todos os passes. Todas as tabelinhas, velho. E é impossível pegar, mano. Muito esquisito. Eu dou um passe, mas os caras fez tudo no contrapé. Esquisito. Caraca, eu não tô acostumado ainda com esse jogo, velho. O Cristiano Ronaldo ali mesmo. Bateu! Ah, mano. Que droga, cara. Pufão. Chato pra caramba também. Pelas costas puxou pra esquerda, cara. Mas ele finaliza muito mal. Ele não sabe finalizar. Esse jogo, infelizmente. Pode ser uma boa escapada por aqui. Boa jogada do Cristiano Ronaldo. Vai sair do goleiro. Bate pro gol, mano. Pega! Aí, moleque. Quase que errou. Mas é dele. É do CR7. Tá lá dentro. Foi na sorte mesmo, mano. Mas a jogada individual do Cristiano Ronaldo valeu, hein. Mereceu esse gol aí. E tá aí. Um a um empata, mano. Opa. Não foi faltado. Dei mole. Dei mole. Mas não tinha ninguém ali, velho. Acelerei demais. Nossa. Que passe pro Iguain. Mira no canto, Iguain. Nossa, mano. Tinha que bater. Não tinha jeito. Que isso é pênalti. Opa, moleque. Chegou a atrasar ele com o Zawar. Douglas Costa. Douglas Costa finalizou pra cima dele. E é pênalti, hein. E é pênalti, hein. Douglas Costa aí tá dentro. Ele que sofreu. Ele que bateu. Douglas Costa. Dois a um, mano. Vamos ganhar isso daí. Vamos ganhar, mano. Pena. Que passe do shot pra CR7. E do golheiro. CR7. Sim. E tá lá dentro, mano. Três a um. Vamos ganhar isso aí, rapaz. Falei? Eu falei, mano. Mas Pinguain jogou. Chão paixão pra trás. E tá lá dentro. Vamos lá mano, vamos vencer isso daí Como já havia dito Meio de campo Cavani, afasta daí que o Charaton vindo Boa mano Caraca, caraca mano Os caras jogam demais Olha só De bala Meio caindo, a bola sobrada Mas jogou pra fora Beleza, terminou a partida Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like se é favorito E é nóis Se vocês quiserem mais vídeos de PS6 Deixem nos comentários Que eu vou estar trazendo pra vocês Então é isso, valeu, falou E até mais Tchau 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 Tchau